Feira livre, livre feira, pra todos que a espera, na mesma hora viera, antes do alvorecer, dos quatro cantos de fora, homem, menino, senhora, pra comprar e pra vender, suas vielas surtidas entre vidas e videntes, o prato frio e o quente numa mesma sintonia, o carroceiro que guia, o carro cheio de tudo, o cego, o surdo, o mudo numa conversa comprida, e o sol cheio de vida brilhando feito um escudo. Na banca da Marilene a tapioca da boa, feita pra qualquer pessoa provar e dizer que é, tem a banca do André que todo mundo conhece, então a feira se aquece, vem chegando o meio-dia, graças a Virgem Maria, Nossa Senhora Santana, todo final de semana, no sábado, o povo vem, com a fé em Deus, amém, de Peneiro, Arupema, pra participar da feira de Santana do Ipanel. Interactive 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 Interactive